Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Seguimos sem taxação, é só a partir de agosto. E quando chegar em agosto a gente vê o que vai acontecer, tá bom? Só respondendo as perguntas que vocês vivem me fazendo. Se eu vou continuar comprando. Vou continuar comprando, mas vou dar uma analisada no que vai valer a pena e no que não vai valer. Vou fazer umas compras mais de envio nacional. Tem algumas marcas da Shein que estão fazendo o envio nacional. Como a Daisy, por exemplo. Algumas peças, mas vou ver, né? Quando chegar em agosto a gente pensa nisso. Enquanto isso estou aproveitando. Antes das comprinhas, aquela ajuda que faz muita diferença para a gente que está desse lado aqui produzindo conteúdo. Que é quando você deixa o seu like, quando você comenta, nem que seja com uma figurinha qualquer, com um emoji qualquer. Quando você se inscreve no canal. Não precisa pagar para se inscrever no canal. É bem rapidinho. Veja se você se inscreveu em o YouTube por algum motivo que não sabemos qual. Tirou a sua inscrição. Então se inscreve de novo para fortalecer, tá bom? Lembrando que todos os links eu deixo no primeiro comentário fixado. Não esquece também, se você puder, me seguir lá no Instagram. Que eu mostro algumas comprinhas em tempo real. Do spoiler que eu vou comprar no dia que eu comprei. E tem o grupo de achadinhos lá do WhatsApp, tá? Que também tem o link na descrição do vídeo. E algumas das ofertas que tem aqui, eu coloquei lá no grupo de achadinhos. Então, quem aproveitou, aproveitou. Então vamos. Vamos porque eu já quero tirar esse brinco que eu estava aqui gravando outro vídeo. E aí, não sei. Vocês acharam que ficou too much aqui? Eu até troquei o cordão. Mas quero mostrar para vocês esse kit. Eu estou simplesmente apaixonada por esse formato de brinco. Eu já tenho dois aqui, dois menores, do dourado. E aí, comprei esse kit que vem quatro partes. Dois do prata e dois do dourado. Eu já vou tirar aqui da embalagem para vocês verem. Eu geralmente comento com vocês que eu dificilmente eu compro algo que não seja de ácido inoxidável. E isso, para mim, é a principal questão com relação à durabilidade dos itens. Eu tenho bijus aqui há dois anos que estão em perfeito estado. E aí, vamos ver. Ah, tem a tarrasso. Nossa, tem tanta coisa aqui que eu botei na mão. Deixa eu apoiar aqui. Vou pegar um dourado. Vou pegar um prato. Um grande e um pequeno para vocês verem a diferença. Ai, meu Deus. Estou um pouco enrolada. Sabe por quê? Estou com pressa que eu preciso sair. Eu até estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o anterior. Só a parte de mostrar. E no anterior eu falei que eu vou fazer um procedimento daqui a pouco aqui na Face. E aí, eu fiquei com medo de ficar inchada. Porque amanhã seria o dia de gravar. Então, quando eu for experimentar as peças, eu vou estar mais longe. Aí, eu vou me sentir, acho que, mais confortável. Se eu tiver com algum inchaço, com algum edema, com alguma questão normal do procedimento que eu vou fazer. Depois eu falo. Qual procedimento? Quais os procedimentos? Mas, ó, um deles é o retorno do Botox. A gente retorna depois de duas semanas. E aí, provavelmente, eu vou falar com ela para ela diminuir essa arqueada, sabe? Eu não gosto da sobrancelha subindo muito. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto muito. E aí, ela... Papo de comadre, né? Vocês querem ver o brinco. Mas, geralmente, elas não paralisam muito. Por quê? Elas paralisam pouco. Se você quiser, elas paralisam mais. Porque, se ela paralisar muito, ela não tem como reverter o efeito. Tá? Então, agora, depois do papo de comadre, vamos aos brincos. Ó. Tem uma diferença considerável de tamanho, né? Gente, eu tô apaixonada nesse brinco, como eu falei. Deixa eu pegar agora um só para mostrar a tarraxa. É aquela tarraxa bem tradicional zona. Tá vendo? E vem, geralmente, na Shein, vem também a tarraxinha de... Vamos ver se dá para ver assim, né? Vai dar essa daqui. De silicone. Tá? E o dourado também, no mesmo tamanho, né? O tamanho maior e o tamanho menor. Eu não sei se eu vou usar os dois. Não sei se vai ficar too much, né? Mas o grandão, eu vou colocar. Ó. E eu não tenho esse grandão aqui. Vamos lá. Vou tirar... Ah, esse daqui apareceu no último vídeo. Mas, já vou aproveitar para mostrar para vocês. E como eu falei no outro vídeo, ele é bem levinho. E esses daqui parecem também. Eu sempre procuro nos comentários. Se alguém falar que é pesadinho, eu já não compro. Não gosto de brinco pesado. Não é... Não acho confortável. Acho que tem bem o cílio aqui no meu olho. Tá incomodando? Ó. Era assim que eu queria. Um grande. Vou colocar na outra orelha. O menor. Tá? Para a gente... Vamos parar. O tamanho. Mas, ó. Esse menor eu tenho. Os que eu tenho aqui. Gente. Sai. Os que eu tenho aqui. Provavelmente chegam perto desse tamanho. Agora, desse daqui não. Mas, é assim. Ai, eu amei. Olha. Considerável a diferença, né? Do tamanho. Amei. Eu vou ficar com esse grandão aqui. Deixa eu mostrar. Mais uma comprinha. Da marca. Que eu tenho amado. Dá uma bisbilhotada. Porque a Shein tem marca. Sem lojas, né? E aí. Essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Missguided. Essa daqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar o nome primeiro. Ó. Esse nome aqui. E aí, eu comprei. Esta blusinha. É uma rebaninha. Sem alça. Mas, eu achei. Essa logo. Super style. Ela não tem aquele silicone. Que tem algumas blusas que tem, né? Que ajudam a aprender. Deixa eu ver o tamanho. Que eu não lembro. Não me recordo. Comprei tamanho P. Ela é 90% poliéster. Mas gostei. Já a qualidade. Do poliéster. E 10% elastano. Acho que por isso que eu comprei a tamanho P. Eu vi a porcentagem de elastano. Achei que ela não fosse ficar apertada. Ai, deixa eu mostrar. Que ela parece. Deixa eu confirmar aqui. Ela é forrada. Ó. Tô segurando aqui, ó. A costura aqui do meio. Por isso ela é bem grossinha, tá? Ela é dupla. Tanto na frente. Quanto atrás. E aí. Não só para compor com esta blusa. Com esta, né? Com esse top aqui. Que eu achei que fosse ficar estiloso. Eu comprei por uma doida. Por uma saia. Também dessa marca, tá? Ó. A etiqueta fica pra frente. Também da marca Miss Guided. Uma saia acetinada. Nossa, mas ela é comprida mesmo. Eu vi lá nos comentários, né? Gente falando. Ai, eu sou alta. E ela ficou perfeita. E como eu ainda não decidi como eu quero usar. Como eu quero usar, não. Mas com qual tipo de calçado. Se com os calçados mais altos, né? De repente, bota as minhas sandálias com saltinho, enfim. Ou com rasteira, com tênis. Eu ainda não sei. Mas depois eu vou mostrar. Mas só para vocês terem uma noção. Eu não estou de preto, né? Mas ela está bem na minha cintura aqui. Acho que não vai dar para ver. Está muito longe. Mas ela está arrastando ainda no chão. Mesmo colocando bem na minha cintura. Então, vamos ver. Quando eu decidi ou conto para vocês. Ah, não falei. Ela é tamanho G. Provavelmente vai ficar gigantesca. Já dá para ver aqui. Ela vai ficar gigantesca na cintura. Mas é aquilo que eu falo, né? Em prol do conforto, do caimento, dela ficar soltinha ali no quadril da peça, né? Não só da saia. Espera aí, deixa eu puxar assim que eu gosto mais assim. Ficar soltinha no quadril. Eu compro algo que eu vou precisar ajustar a cintura. Ela tem elástico na cintura. Mas só de olhar aqui eu tenho certeza que eu vou precisar ajustar. Deixa eu mostrar um acessório que eu amo. Cinto. E esse cinto aqui é igualzinho o marrom que eu comprei. E eu gostei tanto da qualidade visual dele. Mesmo sem tê-lo em mãos. Mas de ver, principalmente, eu gosto muito de ver as fotos reais também, né? Além da foto ali da Xim. Foto que as outras pessoas mandam. Que eu decidi arriscar e comprar uma outra. Mesmo sem ter recebido o outro. E confesso que não me arrependi. Essa fivela é linda. E a cor dele é linda. Uma cor bem neutra. Eu não tenho cinto dessa cor. Deixa eu mostrar um detalhe que eu acho bem interessante. Que eu tenho gostado e prestado mais atenção. Quando eu olho lá os cintos de na Xim. Que é o fato de não ter a costura. Eu tenho vários cintos que tem a costura. Mas não fica o acabamento mais... Sei lá, fica menos uma informação no cinto. E esse cinto aqui, ele tem aquele passante que é móvel. Falando em cinto. Eu leio os comentários de vocês, tá? Vi vocês comentando que tem algumas coisas de couro. Couro genuíno. Então, eu tô dando uma olhada. Pra ver se tem, como vocês falaram, né? Que tem itens de couro de verdade. Esse couro genuíno. Então, tem até alguns dos meus favoritos lá. Mas eu tenho que analisar. Eu preciso fazer uns desapegos aqui. Ver os cintos e tal. Quais que eu quero, quais que eu não quero mais. Pra decidir se eu vou comprar algum outro. Então, assim como o marrom. Esse daqui está aprovatíssimo. Deixa eu mostrar uma comprinha aqui. Clásica. Que eu sou professora de educação física. Pra quem não sabe. E aí, eu além de dar aula. Eu só dou aula de personal, né? Mas eu tenho os meus alunos que eu dou aula em academia. E tem os alunos que eu dou aula na casa deles. E assim como eu não entro na minha casa com calçado nenhum. Eu não entro na casa das outras pessoas. Mas eu não gosto de ficar só com a minha meia. Que eu acho que dá uma desgastada na meia. E eu gosto de colocar por cima da meia que eu estou. Esse tipo de meia. Que tem o seu lado emborrachado atrás. Aí, comprei este kit. Com essas três cores. Parecem grossinhas. Não sei. Vamos ver a qualidade. E todas elas, né? As três, como eu falei. Com esse emborrachado. Ali bem na sola do pé. E vou aproveitar e mostrar. Eu disse até no outro vídeo. Que eu estou aproveitando pra comprar uns itens de roupa de ginástica, né? Que eu gosto. Eu sou professora de educação física. Eu uso muito calça preta pra trabalhar. Então, comprei umas duas, três calças pretas aí. Pra aproveitar, né? Antes da taxação. E comprei umas calças para treinar. Porque eu, né? A menor condição de trabalhar assim. Estou coloridinha. Estou coloridinha. Essa calça eu experimentei lá no Instagram. E eu simplesmente amei. Ela é tamanho M. Essa daqui, quando eu fui pegar o link pra colocar pro pessoal lá. Já não tinha. Eu paguei, acreditem. R$21,00 nessa calça. Ela vestiu maravilhosamente bem. Ela tem uma textura. Isso aqui é maravilhoso. Que ajuda a disfarçar. Essa daqui é o contrário da outra que eu mostrei no último vídeo. Da Azul. Não tem aquela marca que racha o cocô. Não tem. Ela tem também esse detalhe aqui, né? Do pós. Tem aqui embaixo. Enfim. Ela vestiu muito bem. Eu vou experimentar novamente. Mas só pra ficar aí registrado que eu gosto de comprar. Eu não sei nem qual foi o último vídeo que eu comprei numa loja que não fosse a Shein. A gente é roupas de ginástica. E esta blusa aqui. Eu não gosto de treinar só com o top. Eu gosto sempre de colocar uma blusa mais soltinha por cima. E eu sempre compro tamanhos muito maiores, né? Eu compro o G, eu compro o GG. Comprei essa. E tava doida que ela chegasse que eu quero pedir a branca dela. Essa daqui é um cinza. Deixa eu mostrar de pertinho. É tipo microfibra, né? E o detalhe atrás, que na modelo vocês provavelmente... Ah, não tá pra ver bem, né? Mas na modelo aí vocês vão ver melhor. Olha que lindo. Porque eu gosto de colocar a blusa, mas eu gosto de uma blusa mais abertinha primeiro pela questão do calor, né? Porque eu derreto treinando. E também pra mostrar o top, né? Uma parte do top. Eu gosto de colocar meio combinandinho. Vai chegar aí numa próxima comprinha. Eu comprei um kit com três tops e um deles é rosa. Não é assim, com textura não é pra fazer o parzinho. Então eu gosto desse tipo de blusa. Não sei se vocês repararam que ele é toda furadinha, né? É de microfibra. E essa daqui ou é tamanho G ou é tamanho GG. Ó, tamanho G. Eu sempre compro maior. Justamente pra ficar mais comprida, pra ficar mais soltinha. Ela é... Composição bem boa, tá? Ela é poliamida com elastano. 86% de poliamida e 14% de... Deixa eu esticar aqui pra vocês, né? Pra mostrar... Meu gul. Não, ufa. Pensei que tinha feito besteira, né? Eu fui pro tanto ser o pote. Mas pra mostrar que tem bastante elastano mesmo. Bem, já falei das comprinhas fitness. Deixa eu voltar e mostrar essa blusa que eu estou na dúvida. Se é da Miss Guided. Não sei. Acho que não. Ousada ela? Sim ou com certeza? Porque além de ser animal print, eu gosto de estampa. Animal print. Uma das poucas estampas que eu gosto. Ela ainda é de tule, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bonita, hein? Essa daqui, eu quase fiz besteira, ó. Eu tô com esse anel. Solitáriazinha. Também é da Xim. Mas... O que eu ia falar é o quê? Esqueci. Gente, eu ia falar. Lembrei. O que eu ia falar é da cor. Eu achei a cor muito bonita. Olha como ela tá linda no vídeo, gente. Mas tem de outras cores. Tem assim, né? O animal coloridinho. Eu, particularmente, não gosto. Não acho nem um pouco chique. Não acho sexy. Não acho estiloso. Não acho nada. Vou ser muito sincera. Eu acho bem cafona. Sabe aqui? Eu vou botar aí pra vocês as cores. Aliás, prestem atenção que quando eu mostro algum item que tem de outras cores, na parte de baixo aparecem umas bolinhas. Essas bolinhas são as outras cores disponíveis, tá? Eu sempre tenho esse cuidado de quando eu vou recortar, quando eu tiro print e vou recortar, eu recorto essa parte das outras cores. Então, assim, rosa, azul. Ai, gente. Me perdoe quem gosta, tá? Mas eu não acho bonito. Não acho. Pronto. Falei. E pra fechar as minhas comprinhas, deixa eu mostrar, ó, as embalagens lindas que a Chim tem. Eu tenho uma sandália dessa aqui, a branca. Que olha o quanto eu já usei. E aí eu fiquei naquela. Eu compro outra branca. Sabe aquele negócio de, ah, eu gosto tanto de um negócio que eu não quero ter a cara, eu quero ter outro. Mas eu tô me segurando pra não fazer isso. Porque outras virão, né? Eu acho que se a branca se for, foi porque ela cumpriu a jornada dela. Embora eu goste muito. Aí eu fiquei pensando, que cor eu compro? Embora eu tenha comprado uma sandália marrom recentemente, eu não tinha mais nenhuma sandália marrom, né? Tem essa que eu comprei. Aí comprei essa daqui. Então, ó, sempre esse cuidado na embalagem. Cada um vem com o seu saquinho. E eu comprei essa. Já sei que é maravilhosa, que é confortável, assim como a branca. Porque ela é a cochoadinha aqui. Gente, eu uso muito, assim, muita branca. A branca já deve ter há um ano. Por aí. É, já deve ter há um ano. E aí comprei a marrom. E boa notícia pra vocês. Pelo menos... Ai, gente, de novo esse filho. Eu não penteei direito. Aí ele tá descendo, né? Porque tem a escovinha pra pentear. Enfim. Mas, o que eu ia falar é que... Já esqueci de novo o que eu ia falar. Eu acho que baixou de preço novamente. Porque ela nem é muito cara, não. Eu acho que ela é ali 70 e pouco. Aí baixa pra 60 e pouco. Aí baixa pra 40 e pouco. Eu acho que quando eu pentei... Eu pentei hoje, não sei. Ela voltou ao preço baratex. Enfim. Então, como no outro vídeo, eu vou experimentar no outro dia. Olha ela que linda. Deixa eu mostrar pra vocês a meia. Até onde ela vem. Por isso que eu deixei essa perna assim. E essa perna aqui pra vocês verem até onde a calça vai. A meia. Só o tempo vai dizer. Se cola as lavagens, né? Vai dar bolinha. Mas eu gostei do emborrachado dela. Tá? Tá grudando aqui no chão. Isso é um bom sinal. A calça. Gente, mais do que perfeita. Comentei com vocês que eu já tinha experimentado, né? Lá no Instagram. Maravilhosa. Essa daqui dá até pra virar. Porque esse tipo de tecido com a luz não fica tão transparente. Assim, eu espero, né? Quando eu for editar o vídeo, eu vou ver. E a blusa. Acho que a tamanho G ficou boa. Poderia até ser a GG. Mas, por exemplo, uma menor, acho que já ia ficar muito agarradinha. E eu gosto assim. Desse jeito. Ah, esse detalhe é lindo. Agora vamos montar um look de respeito, né? Que isso aqui realmente foi só pra mostrar as peças. Agora esse look, que o cinto, que é a estrela do vídeo. Porque é o item novo. E notem que esse cinto, ele é o menor. Mas olha como ele é grande. Ele acaba aqui. Ele vai de 100 centímetros, que é o menor tamanho, né? 100, 110, 120. Às vezes tem cintos. Então, preste atenção nisso, tá? Tem cintos que às vezes começam de 80 centímetros. Aí tem 80, 90, 100, 110, tá? E tem os da linha, os size, que na cinturinha curve. Que tem tamanhos ainda maiores. Então, você consegue cinto para todas as cinturas. Peraí que minha bolsa está caindo. E aí, nesse look, eu trouxe peça básica, que é essa camiseta. Que eu acho que é deise. Gente, o look é todo chin. E aí, ainda hoje, eu leio comentários do tipo, na chin só tem roupa que não presta. Não, não é que só tem roupa que não presta. Tem roupas que têm qualidades ruins, como em várias lojas, como na Zara, por exemplo. Mas você, realmente, se você não faz compras assertivas, com relação, não só acertar o seu tamanho, mas com relação à qualidade das peças, é porque você ainda não sabe comprar online, entendeu? Olha esse look todo chininho. Esse short de alfaiataria, aquele que eu falo para vocês, tem. Aliás, vai uma notícia boa aí, para quem fala do tamanho desse short. Eu estava olhando hoje, e eu vi que o branco, que não é esse. Esse daqui é bege, não sei qual é a cor exata. Mas o branco e uma outra cor, eles têm um tamanho maior que esse. Então, ó, já fica a dica aí, tá? Porque o meu, por exemplo, antes era o maior tamanho, que é o M, que equivale ao XL. Agora tem o tamanho G. Então, para vocês que estavam querendo o tamanho maior, já temos pelo menos duas cores. Essa bolsa, que eu amo, linha Premium da Shein. Entendeu? Essa bolsa aqui, ó, para quem não viu no vídeo, uma bolsa mais do que perfeita. Ferragens perfeitas, acabamento perfeito. Aí você vai dizer que na Shein só tem bolsa ruim? Não, tem as bolsas ruins? Tem. Mas tem as bolsas boas. E esse sapato, que eu acho que é da Coco. Eu acho. Lindo, confortável, salto baixinho. Então, para com esse preconceito, mulher. Só aprende a comprar. Perver os vídeos, não só os meus. E esses vídeos aqui, eles se tornaram um sucesso. O vídeo, né? Com essas comprinhas, com o provador. Justamente por isso. Porque a gente mostra. Primeiro, como a peça fica, né? Que é muito diferente do corpo da modelo. Principalmente quando eu faço provador de loja nacional. Impressionante. Quando eu vou na Rênina, na C&A. E falo. Nossa, a roupa no corpo da modelo é uma coisa. Quando você mostra na foto, já é outra. Você mostrar em movimento, é melhor ainda. Porque a gente tem mais uma noção. Estou falante, né? Você sabe que quando eu gosto das coisas, eu fico falante. Estou com um brinco maravilhoso. É isso, né? Acho que já falei do look todo. Ah, esse cordãozinho. Eu acho que não tem mais. Mas olha como ele é lindinho. Também é de aço inoxidável. Tem a minha inicial. Adivinha de onde é? Sim, é claro. Eu mal estou conseguindo andar. Não só porque a saia está gigantesca. Mas porque ela está caindo. Ela ficou gigante. Aí fiz essa proposta aqui com a blusa para fora. Que eu gostei. Principalmente porque eu estou com salto. O sapato é da mesma cor da saia. Então dá uma alongada, né? Parece que eu tenho dois metros só de pé. Mas ela ficou realmente gigantesca. Tirando isso, eu amei. E como eu falei, eu ainda não... Agora eu já tirei a foto. Eu ainda não decidi. Mas eu acho que eu quero para usar com salto. Seja com bota. Aqui no caso eu estou com escarpão. Pisei nela. Com sandália. Achei perfeita. Depois eu vou mostrar para vocês. A blusa também gostei muito, muito, muito da qualidade. Eu estou com aquele sutiã. Sem alfa. Mas também vou tirar para a gente ver se marca ou não. E aí para completar o look, além do escarpão. Eu coloquei essa bolsa baldinho. Que eu simplesmente amo. Como da Rênia. Tá? Agora vamos aqui ao look. Vamos à saia. Olha aqui, gente. Como ela ficou gigante. Então assim, se eu soltar ela cai. E a blusa? Bem, agora eu estou sem sutiã. Mas eu nem conferi no espelho se está marcando. Bem, acho que está um pouquinho. Eu, Flávia, sairia com o sutiã. Mas deixa eu mostrar essa logo que eu achei linda. E como eu falei, está engraçado, né? Deixa eu botar assim, olha o truque. Cabelo comprido. Eu gostei do fato dela ser dupla, tá? Então, eu amei as peças. Já vejo essa blusa aqui com jeans, com as calças de alfaieta ali que eu tenho. Gostei bastante. Mas o que vocês acharam? Do look, né? Eu achei o máximo. Estava duro para uma saia dessa. Eu fui ali embaixo agora, na administração, que enquanto eu estava gravando vídeo, chegou a notificação de mais uma comprinha da Shein. Aí eu não ia para aquela saia caindo, né? Coloquei um short e peguei o meu chinão. E temos um outro look. Aí aqui nesse look você podia estar com um outro calçado, com um louco assim. Aí já colocaria um cintinho aqui. Esse short era uma bermuda da Shein, que eu transformei em short. Eu fui apertar a cintura. Já falei isso em algum outro vídeo aí. E depois voltei lá e falei, então, dá uma importada? Eu acho que eu prefiro mais. Ele devia vir, a bermuda devia vir mais ou menos aqui. Então só vou mostrar para vocês, né? O look improvisado, mas com essa blusa, que eu simplesmente amei. Agora um look com a sandália, que eu já imaginava que eu fosse lá. E que fosse ser super confortável, porque eu tenho a branca aqui. Ela é acolchoada. E aí fez essa combinação, que eu sei que nem todo mundo ama. Mas sabe que eu gosto do preto com o marrom? Para mim é uma combinação inimaginável há algum tempo atrás. Me arrisco a dizer há pouco mais de um ano atrás. E o cinto, o marrom. Essa blusa também é Shein. Estou sem sutiã. Não sei se está marcando por causa da luz do tripé. Mas não coloquei sutiã. Eu adoro essa blusa. Tem de outras cores. Eu gosto que ela tenha esse detalhe aqui assim, ó. E essa blusa, ela é mais curtinha mesmo. Tá, ó, aqui. Tá? Ela é mais para cropped, tá? É mais para um top do que para realmente uma blusa. Esse short é o que eu já estava, né? A bermuda, que eu transformei em short. E essa bolsa que está torta, nem sei se eu tirei a foto torta assim, ela é Shein. E aí, para deixar um pouquinho mais informal, digamos assim, que eu nunca uso com essa alça comprida, tá? É a bolsa que eu sempre apareço aqui com a alça curtinha. Eu tenho a marrom, tenho ela. E aí, coloquei a alça comprida, como eu falei, para trazer um pouco mais de informalidade. E para não causar mais nenhum corte na silhueta. Por exemplo, se a bolsa, não é assim, não é todo o tom escuro, mas é questão de detalhe, tá? Ó, a outra alça ficaria assim. E aqui, a bolsa, ela se camufla com... Eu não sei que estou olhando para trás por causa do espelho, tá, gente? Mas, ela se camufla aqui com short. E esse foi o lookinho daquela combinação de cores, que até pouco tempo era improvável, que hoje de eu amo de paixão. Olha a blusa, gente. Amei. Achei a cor, assim, linda demais. Demais. Como eu falei, esse negócio de rosa, azul, né? Acho melhor comprar. Ou você compra na cor mesmo, mais parecida com a cor do animal, ou não compra. Aqui eu coloquei um sutiã sem alça, acho que dá para ver. Preto, né? Só para não ter a alça aqui, né? Fica só um detalhe aqui. Eu fiquei na dúvida, até se eu colocava o beijinho, mas coloquei o preto. Aí, peguei essa saia, que eu já tenho há mais de 10 anos. Eu vou colocar a foto aí, porque eu lembro que eu já usei várias vezes, né? Mas a primeira vez que eu usei foi quando uma amiga minha casou, em 2012. Eu não sei. Aí, eu fui mais uns 3, 4 casamentos com ela. Você que mudou na parte de cima, né? Teve um casamento que eu fui. Vou colocar a foto aí também. Esse casamento foi em 2013. Eu lembro que eu fui com uma aluna minha. E uma representante de uma marca internacional, que eu não lembro qual foi, falou comigo. Falou assim, nossa, esse seu look... Ela não deve ter falado o look na época, né? Mas ela falou, essa sua roupa está incrível. E eu estava o quê? Com a saia da C&A. Tem essa lusa transparente até hoje. Esse cordão não tem mais. Vai ser uma biju do Mercadão de Madureira. E aí, eu me esmerei na make. Claro que hoje em dia a make ficaria muito melhor. Mas no cabelo. Então, assim... Só para mostrar que essa saia, eu não vou ter mais link para vocês. Mas ela é linda. Deixa eu até chegar mais perto para mostrar para vocês. Ela é perfeita. E aí, para completar o look, coloquei essa sandália. Que é Renner. Toda linha preta, de tira fina. É um salto aqui mais grosso, mais confortável. Mas é aquela tirinha que não briga com nada. E essa bolsa aqui também é Renner. Que tem duas alças, mas eu quis usá-la assim como uma carteira. O cabelo está vindo para frente, mas eu acho que um look desse pede... Ainda mais com esse brinco. Eu acho que pede que a blusa fique à mostra. Então, eu usaria o cabelo solto. Mas assim... Para trás. Para aparecer. Ou prenderia, ó... O cabelo aqui. Ou farinha um rabo de cavalo. Ou um coque. Enfim, eu falo várias vezes, né? Mudem os penteados de vocês. É porque assim... Eu cortei o cabelo tem pouco tempo. Eu estou amando tanto. Ah, o corte, gente. Fui eu que fiz, tá? Para quem não viu. Para quem eu não respondi. Fui eu que fiz. O problema é que quando você tem mega ré, é difícil recolocar o cabelo, né? Então, vamos ver. Mas eu gosto. Eu já apareci aqui de várias maneiras gravando vídeo, né? De rabo, de cavalo alto, de cabelo solto, de cabelo mais para liso. De cabelo semi-preso, de cabelo preso. De coque, enfim... Aquele cabelo mais chapadinho, tá? Então, o que eu ia falar? A água da blusa. Ela é compridinha. Tá vendo? Ó, aqui é um look diferente. Um cinto fininho, pretinho aqui. Visualizou? Pegou a visão? Já é um look diferente. Enfim, só para dizer que eu amei. E me diz também de qual peça, de qual look você mais gostou, tá bom? Vamos me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas compridas. Eu também espero ter muito gostado. Porque nesse momento eu ainda não experimentei, né? Na linha do tempo aqui. Mas como eu falei no outro vídeo, eu fiz o procedimento. Nesse momento que eu experimentei, eu já estava com o procedimento. Estou me preparando para os meus 40. Aliás, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos elogios. Isso tem muito a ver com tudo que eu falo aqui. E com o que me fez vir para o YouTube. Falar de transição de estilo. Se você está incomodada com a roupa que você veste. Com o que você vê no espelho. Saiba. Tenha certeza que vai muito além da roupa. Então, eu acho que o que vocês estão comentando. De você estar... Teve uma mensagem muito linda de uma pessoa que me segue há muito tempo, a Tati. Desde lá de 2019 que ela me segue. Ela falou assim, você está no seu melhor momento. Você está exalando, assim, beleza. E tudo. Porque é isso. É mais do que a roupa. É mais do que uma make. É algo que é de dentro para fora. Então, moda não é futilidade. Acredite nisso. Tá bom? Moda não é futilidade. Então é isso. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, hein? Não me abandonem que eu adoro a presença de vocês. Não esquece de comentar de qual item, de qual compinha você mais gostou. E a gente se vê nesses outros vídeos. Mil beijos. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho